Alô amantes do futebol, muito bom dia daqui a pouquinho, direto aqui do campo da Toca do Leão da 13, vamos ter a grande decisão Unidos do Santa Rita versus Molon. Daqui a pouquinho a bola vai enrolar, os jogadores já estão ali, cumprimentando ali a outra equipe, arbitragem, tudo pronto para essa grande decisão aqui na Toca do Leão da 13. Ele consulta ali o seu cronômetro, ele consulta o seu cronômetro ali, a bola vai enrolar, Marcardo Zé Eduardo, preparado, está rolando a bola aqui na Toca do Leão da 13. Começa a grande decisão. Tudo pronto, lá vem a equipe do Unidos do Santa Rita, já vai tentar o primeiro ataque. O Bandeira disse que não saiu, chegou rasgando, fez um belo drible, cortou e bateu tranquilo. O goleiro bola pegou sem preocupação. Começando a grande decisão aqui, os primeiros movimentos do jogo. E vai ser uma luta essa camisa do Molon para a gente estar enxergando esses números ali, né Vladimir Catarina? Eu comentei com o João Marcos quando os times entraram em campo, o uniforme é muito bonito, mas o número tinha que ser branco ou preto, né? Não poderia ser azul como a cor do uniforme. Vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir fazer, viu mestre? É realmente, lá vai a equipe do Molon tentando seu primeiro ataque com o camisa número 7, o Denner da equipe do Molon. Mas chegou, fez o corte, o zagueiro Choquito da equipe do Unidos do Santa Rita. Vai chegando ali para a reposição do lateral, lentamente vai buscando a bola. Olha, o camisa 2, Léo da equipe do Unidos do Molon. É o Unidos do Molon também, ô Vladimir? Olha, eu tenho como o Molon aqui, não sei se é o Unidos do Molon, né? Mas uma dica para você, que está começando a narrar, ô mestre Buja. Decore a cor da chuteira, alguma característica do jogador quando não der para ver o número da camisa, né? É uma forma de decorar aí o jogador, né? Boa dica aí, viu Vladimir Catarina, obrigado mesmo. Acho que é bom ter uma lenda aí do nosso lado, né, né, João Marcos? O cara é diferenciado mesmo. É um conhecedor, é um diferenciado, mestre Buja. É um grande jogo, aí a equipe do Santa Rita começou indo para cima, o Molon já equilibrou, agora o Molon está indo para cima, querendo o resultado. É um grande jogo, as duas equipes estão jogando só bola. É com você, mestre Buja. Lá vem a equipe do Santa Rita, dominou, tocou no meio, já devolveu a tabela sensacional com o camisa 11, Pedro. Tentou a batida, mas bateu fraquinho, quase ele acerta lá o gol, mas o gol do treinamento, né, Vladimir? É, naquele gol não vale, né? Mas é a segunda jogada do Pedro, né? O Pedro tem se mostrado nesse comecinho de jogo a peça ofensiva mais perigosa da equipe do Santa Rita, segunda tentativa dele. Desta vez o arremate não foi legal não, mas o pessoal do Molon já tem que ficar esperto com esse camisa 11 aí do Santa Rita. Lá vem a equipe do Molon mais uma vez com o camisa 2, hein? Como diz o Catarino, o homem da chuteira laranjada ali, uma chuteira diferenciada. Olha o Molon tentando quase, quase. A bola cruzou toda a extensão da grande área e foi lá na direita. Tentou ali, mas o juizão já marcou. É escanteio, é o primeiro escanteio do jogo, Vladimir. Primeiro escanteio, né? Na jogada, na tentativa da jogada feita pelo Molon lá pelo lado esquerdo. O último toque na bola foi do zagueiro do Santa Rita. Vem cruzamento na área. Estão chegando os zagueiros, são cinco jogadores do Molon para esperar esse cruzamento dentro da área. Primeira jogada de perigo da equipe do Molon. Olha a bola levantada. Tentou o toque de cabeça, mas a zaga estava precisa no lance. Vai dominar da linha a batida de fora. Bate, rebate, sobra. Mas a zaga do Molon com o Vitinho afasta. A zaga do Molon não, a zaga do Santa Rita. Lá vem a equipe do Molon mais uma vez tentando aí armar o contra-ataque com o camisa 2, Léo. Tocou e tocou errado ali o Tuca. Tentava a tabela com o Andrezinho, mas perdeu. Mas já retoma a equipe do Molon. Tentou e chegou rasgando e fez o corte o camisa de número 6, o Tchank. É o Tchank. É, a equipe do Molon vem para cima tentando aí com o Andrezinho. Dominou ali no meio campo. Olha o camisa 10, o craque do time do Santa Rita. Tocou lá no meio, que domínio, dominou bonito. E abre aqui com o homem da chuteira laranja, o Léo da equipe do Molon. A torcida do Santa Rita já fazendo a sua festa ali. A batucada sensacional, tentou o lançamento, mas a bola se perde pela linha de fundo, Vladimir. Era para o Tuca, né? O lançamento foi para o Tuca. Camisa 11 da equipe do Molon, mas foi um pouquinho mais forte do que ele esperava, do que podia ser. Saiu pela linha de fundo. Apenas reposição de bola, arremesso, aliás, o tiro de meta para o goleiro Diego da equipe do Santa Rita. Na semifinal, as duas equipes passaram com dificuldades. O Santa Rita venceu o Guarani pelo placar de 2x1 e o Molon passou nos pênaltis. Empatou com unidos o CHT 0x0 e nos pênaltis venceu por 4x2. Por isso, Molon e Santa Rita estão fazendo a final nesta manhã de domingo. É aí, o Vladimir Catarino sempre precisa com as informações das duas equipes. Olha o Santa Rita. Lá vem com o Tuca. Tuca não, é o Pedro da equipe do Santa Rita e já recebeu a falta. Uma falta feia. Ele ficou caído ali. É para tudo isso, Vladimir? Eu acho que não deve ter doído muito, porque já está em pé andando normalmente, né? Mas a falta foi forte, sim. O árbitro chamou a atenção. Não era para cartão ainda. É de longa distância, mas pode pintar cruzamento lá na área. Quem está se preparando para a batida é o Diego Boy, camisa 7 da equipe do Santa Rita. Lá vem a equipe do Santa Rita. Posicionado ali o camisa 7, Denner, da equipe do Santa Rita. Vai para a cobrança. Dois homens na barreira. O Diego Boy. O Diego Boy vai para a cobrança. Ele olha, atenta o bola, preocupado no gol. Ele vai bater direto dali. Tranquilo a defesa do goleirão bola, que já sai tentando armar o contra-ataque. Mas saiu jogando errado. Complica ali. Vem para cima a equipe do Santa Rita. Olha o Choquito. Cruzou. Tranquilo, tranquilo para o goleiro bola. Vim a equipe do Molon. Bate e rebate. Vai ter uma disputa ali no meio campo. Fez a volta. Pediu falta. O juiz mandou seguir. Lá vem o Diego Boy. Dominou. Mas o seu jogador está caído ali, Vladimir. O jogador da equipe do Santa Rita. É, a falta aconteceu. O árbitro estava bem próximo ao lance. Mas como a bola ainda sobrou para o time do Santa Rita, ele optou pela vantagem, né? Mas aí o atleta ficou caído, sentindo dores. Aí a melhor opção realmente é colocar a bola para fora para que o atendimento seja prestado. O jogo está parado neste momento, mestre. É, bola parada aqui. Vamos falar com o nosso comentarista, João Marcos. João Marcos, o jogo começou, está meio tranquilo ainda, meio frio, né, João Marcos? Isso, mestre. O jogo começou meio frio. As duas skips se estudando, indo para cima. O Nido do Santa Rita, a opção deles é o Pedro, um atacante muito perigoso. Mas o Molon responde na jogada rápida com o Tuca e com o Denner. E quase, quase o Denner, o Tuca cruzou, o Denner quase acabou concluindo. A melhor chance de gol. Mas ali o bola está tranquilo. Não teve muito trabalho ainda não o bola. Mas está sentindo muito o Gabriel Andrade, está sentindo muito ali. Mas acho que parece que está tudo tranquilo com ele, mestre Bujian. É, eu quero mandar um abraço também ao Rafael Nascimento, a Stephanie Jean, o Fran Medeiros Gonzaga. Obrigado. A Elaine Mariano também já acompanhando a transmissão. Muito obrigado, viu, Elaine Mariano. Um beijão. Felipe Sanches, o Iago Felipe, o Cícero Aparecido da Silva. Muita gente acompanhando aqui a nossa transição. O Eric Pereira, o Naldinho, Naldinho Alves, o Marciel, conhecido também como Texas. Esse é fera, hein? Esse é super campeão. Conhecido também como carteiro. Um grande abraço, viu, Texas, a você e toda a sua família. Lá vem a equipe do Molon. Dominou ali com camisa 11. O Pedro. O Tuca. Fez o cruzamento, bola perigosa ali no pé da trave. O goleirão, o goleirão Diego, caiu ali tranquilo para fazer a defesa. É, mas não esperava que a bola fosse ali no cantinho não, né? Jogada construída pelo Tuca, aqui pelo lado direito do ataque do Molon. Quase surpreende o goleirão do Nidos, o Santa Rita, que tenta responder. Mas a bola já saiu lá em arremesso lateral, posse de bola, pertence a equipe azul do Molon. Momentos iniciais do jogo, segue 0x0 a grande decisão. Lá vem a equipe do Molon. Léo, tocou, tocou curto, já recebeu, fez a volta com o camisa 5, o Andrezinho. É Andrezinho ou é Ander-sinho? Ander-sinho. Vladimir, conferindo aqui para a gente, é o Ander-sinho da equipe do Molon. A gente vai conhecendo aos poucos aí os jogadores desta decisão. Aí o Tchurk da equipe do Santa Rita, já avançou, já está no campo de ataque. Com o Pedro, tocou ali o camisa 7, Diego Boy. Pediu a falta, o juiz mandou seguir. Nada aconteceu na opinião do árbitro. O Denival manda seguir. E a equipe do Santa Rita briga ali e retoma mais uma vez. Pediu a falta e o juiz deu. Até o momento, Vladimir, só aquele jogo está parando nas soltas. E ninguém ainda tomou a iniciativa de partir para cima, né? É um jogo muito estudado, né? Poucas oportunidades de gol. Nenhuma das equipes jogou com muito perigo, não. E no lance do Diego Boy, quando ele parou para receber a falta, mesmo que a falta aconteça, tem que esperar o árbitro apitar, né? Não adianta parar a jogada e esperar o árbitro marcar, porque se você não marca, perde a jogada, perde a bola. Então, é uma grande lição que deve aprender o jogador da equipe do Santa Rita. Se não acontece igual o jogo de ontem. Todo mundo parou, o Daniel foi lá e não quis saber e fez o gol do São Fernando. Então, igual o Vladimir frisou aqui, tem que parar somente com o apito do árbitro. Não adianta ficar fazendo gesto que o árbitro não vai parar. O que comanda mesmo ali é o apito. Beleza! Grande abraço também ao Valmir Pântano. Galera, atualizei aqui o Facebook. Alguém que eu não falei as mensagens, mande para a gente novamente aí, para a gente estar falando o seu nome aqui na transmissão. Beleza! Obrigado aí pelo carinho de todos vocês participando aqui com a gente nessa transmissão do TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Olha que corte bonito do Pedro. Vai para cima. Ele é habilidoso. Parou na falta. O juiz disse que não. Mandou seguir. Tem jogador caído ali. Mas o Unidos do Santa Rita vem para cima. Vem tentando o camisa 11, Pedro. Mas agora sim. Parou para atendimento do jogador lá, Vladimir Catarino. E é legal essa atitude do Pedro, né? Ele poderia muito bem ter partido para cima, até porque o time dele estava no campo de ataque. Mas ele optou para que o atendimento fosse prestado lá ao jogador do Molon. Mais uma vez a partida está parada para que o atendimento seja prestado. Enquanto isso a gente percebe os dois treinadores conversando bastante com os seus atletas. Agora, principalmente o do Molon, o Christian, dando orientações para o melhor posicionamento da sua equipe. Até porque é o Unidos do Santa Rita, que tem procurado de uma maneira mais efetiva o campo de ataque. Não tem chegado muito no gol, mas tem se mantido com a posse de bola no campo de ataque. É, Vladimir Catarino. Temos gente aqui lá dos Estados Unidos assistindo a nossa transmissão. Carlos Eduardo Tazinafo, direto dos Estados Unidos, torcedor do Molon. Olha que honra, hein, Vladimir Catarino? E lá está de madrugada ainda, né? Certo, está de madrugada. Obrigado, viu? Obrigado, que honra aí. Então, a gente, durante a transmissão, tem que falar algumas palavrinhas em inglês também, né? Já que a transmissão é internacional, então ele aperta a tecla SAP, né, Mestre Buja? Com certeza. Obrigado aí. Com certeza é aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Ainda bem, senão ia complicar a vida do Mestre Buja. Beleza! Muito obrigado a todos vocês também aqui no Brasil e no mundo assistindo a nossa transmissão. Molon versus Unidos do Santa Rita, 0 a 0. Estamos com 12 minutos de jogo. João Marcos, até agora ninguém mexeu no placar. Ninguém mexeu, Mestre Buja. Então, jogo morno, as duas equipes se estudam, fica se estudando os adversários e nem uma jogada de muito perigo. Os goleiros não ainda tiveram muito trabalho. Isso é um grande jogo, Mestre Buja. João Marcos, você tem informações aí sobre se tira esse empate, terá cobrança de pênalti? Você não tem essa informação ainda, João Marcos? Ainda não? Vamos esperar. Vamos esperar. A gente vai se empatar. Se ninguém sair correndo comemorando, é porque vamos ter pênaltis, né? Né, Vladimir? Não tem, não tem jeito. Eu imagino, Mestre, que seja pênalti. Até mais justo, né? Na semifinal, prevalece a questão da melhor campanha. Mas acho que na final, pelo menos na primeira divisão. Na segunda divisão, também foi pênalti na semifinal. Quando o Molon empatou na semifinal, o seu jogo contra o Niso CHT e o jogo foi para os pênaltis. Por isso, eu acredito também, se acontecer a penalidade. É, com certeza. Lá vem a equipe do Molon. Vinha, porque fez o corte parcial. A equipe do... Opa! Fez um encontrão ali. Parece que ficaram agrudados, né? Como se diz lá no interior. Agrudado no outro, Vladimir? É, grudou ali. Ninguém conseguiu se desvenciar. O Arthur, em cima do lance, marcou. É uma falta perigosa para a equipe do Molon, ali da intermediária. Cabe uma cobrança direta. Por isso, todo cuidado é pouco para a defesa do Unido Santa Rita nesse lance. Lá vem a equipe do Molon. O pessoal pergunta aqui por que a decisão não está sendo lá no Merzinho Daniel. Daqui a pouquinho, Vladimir vai estar comentando sobre isso aí. Obrigado, viu, Valmir Pântano. Molon preparado ali. Três jogadores estão ali trocando aquela ideia. O que fazer para colocar essa bola lá na rede. Estão pensando ali? Está aquela resenha. O árbitro faz a barreira. Prepara ali a cobrança. Pessoal do Molon na bola. Vem cobrança. Se passar pela barreira. É perigo contra o goleiro Diego Dunidos do Santa Rita. Lá vem cobrança perigosa no centro do gol. O goleirão parece que ele não está muito preocupado não. Ele está tranquilo ali no centro do gol. Agora sim. Passou um, passou dois, bateu direto. Bola sobrou. Olha o rebote. O camisa 11, Tuca, na risca da pequena área, o Vladimir. É, a cobrança de falta. A bola veio queimando, né? Teve dificuldade para fazer defesa. O goleiro Diego espalmou para dentro da área. E o Tuca, de primeira, sem marcação. Ele bateu forte, mas bateu para fora. Boa chance. Perde a equipe do Molon nesse lance. Você falou sobre a questão do Antônio Guimarães. Eu falei no começo que é legal trazer a final para cá. É um estádio maior. Tem todo um clima diferente. Mas o Mirzinho Daniel também tem aquele charme, né? Da torcida está muito próxima ali do alambrado. Fazendo aquele agito, fazendo aquele barulho. Tem quem prefira o Mirzinho. Então a gente respeita também. Seria legal uma final no Mirzinho. Mas a SEMI tem usado esse esquema de trazer as finais sempre aqui para o Antônio Guimarães. Até porque é o estádio do torcedor da União e do povo de Santa Bárbara. Então é por isso. As finais são realizadas aqui. Mas toda a competição é realizada nos demais centros esportivos da cidade. Obrigado, Vladimir Catarino. Com as informações, sempre preciso. Esse é fera. É diferenciado Vladimir Catarino, grande repórter. O mestre Burja tem o prazer de estar trabalhando com ele nesta grande decisão. Beleza, Vladimir? Está aí as informações aí para você e para todos os ouvintes aí do TV SB Notícias. Canatiba, o Dins do Momento. Nossa, muito obrigado aos parceiros aí do SB Notícias. A TV de Santa Bárbara do Oeste. 0 a 0 até o momento aqui no campo do União Agrícola Barbarense. A Toca do Leão da 13 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Decisão do Campeonato Barbarense da segunda divisão. Pedroso tocou, deixou com o camisa número 7, o Denner da equipe do Molon. Fez a volta. Agora ali com o camisa número 25, é o Pedroso. Fez o toque. Tocou aqui com o camisa número 2, o Léo. O homem da chuteira laranjada, como diz o Vladimir Catarino. O Léo do Molon. Deixou o braço ali e o juiz marcou. Deixou o braço, falta no meio campo ali. Juizão foi lá, pegou a bola. A falta sofrida ali pelo Maurício, camisa 8 da equipe do Unidos do Santa Rita. Já cobrado. Lá vem o Diego Boy. Ele é perigoso. Passou por ele o Churky. Ele não tocou. Tentou sozinho e ficou sem a bola. E chega rasgando a zaga do Molon. E toca arremesso manual para a equipe do Santa Rita. Já dominado pelo treinador ali do Santa Rita. Já bateu. Olha o Churky. Ele levanta a cabeça. Não inverte a jogada. Volta. Opa! Que rolinho sensacional. O juizão já marcou. Ele marcou falta ou só arremesso? Me parece ter marcado só arremesso. Não achei falta não. Mas o zagueiro deve ficar muito bravo. O Moraes, quem tomou esse rolinho ali. Essa é a criatividade do futebol brasileiro. Como é legal ver isso. Nessa jogada feita pelo Juninho. Entre as pernas ali do zagueiro. É, por isso que o Mestre Buja gosta de jogar com a redinha. Porque é bravo tomar caneta, viu? Ainda mais quando o Mestre Buja joga domingo de manhã também lá no Society Castor. De vez em quando. Opa! Bola batida de longe. O goleiro está adiantado. Está parado. Está parado o jogo. O camisa número 11, Pedro. Pedro não. O camisa 11, Tuca, está caído ali. Vladimir Catarina. É. Mais uma vez, né? Tem de jogador caído até aqui nesse começo de jogo. O Tuca recebeu uma pancada ali, me parece, no rosto. Por isso o jogo ficou parado. Mas já está tudo ok, tudo legal com o Tuca. Vai dar sequência na jogada. O time da... A posse de bola pertence ao time do Molon nessa sequência. E aí a equipe do Molon já vem para cima. Vem tentando. Vem tentando aí mais um lance de perigo. Vai para o ataque a equipe do Molon. Foi para cima, mas a bola ia se perdendo pela linha lateral. Foi lá bonito o zagueirão com muita categoria. E evitou a saída. Estamos chegando a 20 minutos de jogo. Aqui na toca do jogo da TV. Zero para a equipe do Molon. Zero também para a equipe do Santa Rita que retorna. E ganha o arremesso manual o jogador da equipe do Santa Rita. O árbitro vai lá, conversa com a galera. Aquele zagueiro... O número do jogador daqui está difícil de ver. O Moraes e o Diego Boy. Estão se desentendendo ali. Estão se desentendendo ali esses jogadores. O juizão foi lá, conversou e está tudo certo. Olha só o Tchorque. Tocou com o camisa 5. O gordo. Ele volta lá na zaga com o Choquito. Abriu mais uma vez com o Tchorque. Mas ele adiantou demais e ficou sem a bola. O camisa 2. Léo vem para cima. Faz um lançamento sensacional. Mas a bola fica com o goleiro bola. Tudo tranquilo, tranquilo. Aqui na toca do Leão da 13. 0 a 0. 21 minutos de jogo. Até agora ninguém mexeu no placar. Olha o Tchorque. Dominou, mas dominou com o peito de madeira. A bola bateu e espirrou e sobrou para o zagueiro. O atacante do Molon que já toca aqui com o Léo. O Léo já toca com o camisa 3. O Moraes. Tranquilo. A equipe do Molon aqui no seu campo de defesa. Tocou com o camisa número 5. O Andercinho da equipe do Molon. Lá vem o Molon. Abriu aqui com o Tuca. Vai fazer o cruzamento. Minha nossa! Ele jogou lá na arquibancada do Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Quase foi na SP 304. É, o Tuca exagerou, né? Na verdade, o Tuca... O Tuca exagerou nesse lance, né? Na verdade, tentou o cruzamento, mas pegou muito mal. Pegou embaixo demais na bola. Ela saiu para a linha de fundo. Chance desperdiçada ali pelo Molon. É, eu quero mandar um abraço aqui ao Juninho, Stephanie, Maísa e Igor. Salve, Mestre Burja. Um grande abraço a vocês aí. Obrigado pela companhia, o Ney e Vila Nova. Vamos, Molon! Força aí, Vitinho! Foi para cima, recuou para o bola. Olha que perigo! O goleiro Diego fez um limpo ali sensacional, Vladimir! Que categoria! Mas é, dá susto, deu um susto ali no torcedor. Foi bem demais o Diego nesse lance. Mas por pouco não perde a bola e sobraria para o gol a ser marcado pela equipe do Molon. Ah, pai do céu! Que goleiro! Que tranquilidade! Quase, quase a equipe do Molon chega ao primeiro gol. 23 minutos, 0 a 0 aqui na toca do Leão da 13. Olha o camisa 10 da equipe do Unidos. Este garoto, o Gabriel Andrade, craque do time. Mas o Molon retoma lá no campo de defesa. Tentava ali o Diego Boy, mas a bola se perde pela linha lateral, Vladimir. Linha lateral, lá bem próximo ao muro, lá do lado direito, né? Lado oposto aqui das cabines. A posse de bola para a equipe do Molon na cobrança. Lá vem... Lá vem a equipe do Molon. Vinha porque o Unidos do Santa Rita já retoma. O camisa 3 Choquito tocou lá na direita. Já sai jogando, mas fica sem a bola. A equipe do Molon marcando e marcando em cima ali a saída de bola. A equipe do Santa Rita não consegue chegar até o gol do bola. Nesse momento, a equipe do Molon domina ali o meio campo. Domina ali as ações, né, João Marcos? É isso, mestre. Domina as ações. Nesse momento, o Molon está melhor na partida, mestre. Ali o Molon consegue impor seu ritmo de jogo. Consegue empurrar a equipe do Unidos do Santa Rita para trás. Já teve duas chances de gol com o Tuca. E agora com um susto no goleiro. As melhores oportunidades no momento até agora foram para a equipe do Molon. Mestre, o bola não teve trabalho até o momento. É uma jogada de categoria do goleirão. Diego, lá vinha, lá vinha o Molon. Porque o Santa Rita já tranquilo o goleirão. Diego dominou. O homem que é bom com os pés e é bom com as mãos também, né, Vladimir? É, e parece que ser torcedor de São Paulo, né? O uniforme dele é parecido com o uniforme de São Paulo. O São Paulo que teve o Rogério Senna, grande goleiro, bem com os pés. E o Molon agora tentou mais uma vez a jogada. O corte foi feito, mas ainda tem a possibilidade do arremesso lateral. É, se o Fofão está aqui, ele ia falar. Ele é bom com os pés, Buxa? Porque ele tentou o lançamento. Ele jogou aqui quase na equibancada. Se o Fofão está aqui, meu Deus do céu. Mas o Fofão com certeza está assistindo e pensou isso. Com certeza, um grande abraço, meu Fofão. Ontem eu falei do garoto que ia bater a falta. Falei, aqui é craque, ele vai bater com categoria. Ele bateu, mas queimou a língua do mestre Buxa. Com certeza, depois. Com certeza, mestre Buxa, ele se redimiu com um gol e deu muito trabalho para o goleiro adversário. É, com certeza. Aí, João Marcos. 0x0 aqui na toca do Leão da 13. Lá vem a equipe do Bolão mais uma vez. Vem para cima, tentando o primeiro gol aqui na toca do Leão da 13. Olha o Léo. Tocou bonito com o camisa 11 Tuca. Bateu de rosca lá para o meio. Mas essas bolas viradas para o meio aí é um perigo. Na escolinha a gente já aprendia isso aí, né, Vladimir? Que é sempre perigo, né? Não dá para fazer isso, né? Tem que ser de pé em pé. Se quer jogar para o outro lado, tem que ser de pé em pé. Esse tipo de lançamento aí, a longa distância, sempre favorece a defesa, né? Com certeza. Aí é um lance perigoso. Essas bolas cruzadas, é um Deus nos acuda. Porque se o atacante rouba a bola ali, pega a defesa totalmente despreparada, né? Com certeza. Olha a equipe do Bolão. Camisa número 25, o Pedroso. Devagarzinho a gente vai conseguindo ver esses números, esperando o jogador vir para esses lados aqui para a gente poder conhecer os olhos dele. Tuca! A gente vai fazer a tabela. 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 A tabela. A gente vai fazer a tabela. A tabela. A tabela. A gente vai fazer a tabela. A gente vai fazer a tabela. A gente vai fazer a tabela. 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 O gordo. A tabela. A tabela. A tabela. O show. A law é uma tabela. A coach. A bobeira. Fique. O chaqueto. Bom podcast. A weyman. Tocou com. A fugir. Ai. Cerca certinho ali, uma parede na frente do meio campo ali. Aí você vê que o Molon agora vai se precaver, né? Porque é o Santa Rita que tem que partir para cima e agora fica mais difícil porque a marcação está bem apertada, né? É, com certeza. Opa! Fata marcada, Vladimir. E o cartão amarelo. Será que ele esqueceu o cartão, Vladimir? É, ele está evitando, né? Está usando a estratégia de evitar o uso de cartões, mas em alguns lances, talvez nem assim não. Mas em alguns lances poderia ter acontecido sim a advertência com o cartão amarelo. Tem a possibilidade aí a falta para a equipe do Santa Rita em dois lances. Ah, mas com certeza no segundo tempo vai aparecer o cartão, né, Vladimir? Sim, porque se continuasse a sequência de faltas, a melhor forma para coibir a violência é a questão do cartão amarelo, né? Quero mandar um abraço ao Rodrigão lá na qualidade da Didi, assistindo o nosso jogo. Ele, suas filhinhas, sua esposa. Obrigado, viu? Rodrigo, Ramalho, obrigado mesmo de coração. O Rodrigão, lá do Tamo Junto também, ele joga com o pessoal do Tamo Junto. Muito obrigado, viu, Rodrigão, pelo carinho aí. Sempre nas nossas transmissões. Lá vem bola levantada na área. É perigo contra o goleiro. Bola da equipe do Molon. Olha o cruzamento. Tentou o toque de cabeça. Opa, Vladimir! Toque de mão. Deu toque de mão, falta de ataque, na verdade. Quando o cruzamento foi feito, houve o toque de mão, por isso o árbitro marcou esta irregularidade, esta falta. Mais uma falta aí, o jogo parado. Quero mandar um abraço também para a Radla Gilmar. Está dizendo boa, está dizendo bom dia aqui. O Gilberto Souza Lima, né? Muita gente acompanhando. Vamos, Santa Rita! O Cris Ramalho, não, o Rodrigão, acompanhando e torcendo para a equipe de Santa Rita. Levantou o pé demais, acertou o braço do jogador ali. O camisa 10 da equipe do Molon, né? Já está parado. O Carlos Eduardo fez essa falta aí. Ali foi jogada de mestre, 10 para 10, né? 10 para 10. É só craque, viu, Vadir? É, não houve maldade no Carlos Eduardo, né? Ele levantou o pé para dominar a bola, acabou acertando o braço do camisa 10 do Gabriel Andrade. Por isso, o árbitro marcou a falta e está tudo ok. O RB Esporte também com a gente. Bom dia, jogão de bola. É isso aí, jogão de bola. 1 para a equipe do Molon, 0 para a equipe do Santa Rita. 36 minutos jogados. O jogo ficou bom, hein, João Marcos? Ficou, mestre. Onde o Molon já vinha bem, já vinha merecendo esse 1 a 0. Acabou fazendo 1 a 0, está jogando bem. A equipe do Molon agora, ele marca no seu ritmo e saindo contra-ataque. Mas o Santa Rita agora vai ter que ir para cima, mestre. É, João Marcos, precisa do gol aí a equipe do Santa Rita. E o jogo, a tendência é melhorar cada vez mais. Estamos chegando aí ao final do primeiro tempo, né, Vladimir Catarino? O jogo ficou bom. Vem para cima com a camisa 11 da equipe do Molon. O Pedro tentou do Santa Rita. Olha a batida de fora! Vladimir do céu! Lá no sítio a gente fala, o cara que dá um chute desse ganha o leitão, né, da peça da Kermess. Que chute horrível do Maurício. Foi com muita vontade, na verdade. Lógico que ele quis acertar, mas acabou pegando muito embaixo na bola. Ela saiu, não levou perigo nenhum lá para o goleiro bola. A intenção dele era bater ali, como batia ali o jogador do Molon, né, o João Marcos. O Kiko, o João Marcos. É sensacional. Ele está perguntando se o Messi já bateu uma bola dessa aí. Já, o Messi? Responde, por exemplo. Com certeza. Lá no bairro Picadão, uma vez acertei uma bola ali, rapaz, que ela foi lá no sítio do Nego Bertinho. Foi no sítio lá. Mas não acertou a cabeça da vaca, né? É, e vai saber, né? Porque eu sei que ela foi longe. Ela foi longe demais. Lá vem a equipe do Santa Rita. Dominou ali no meio, fez a volta. O Cher que pediu, mas ele toca com o camisa 5. O gordo da equipe do Santa Rita vem para cima, tentando o gol de empate. Inverteu, inverteu bonito. Já entrou na área, a bola rebatida. O goleiro gordo não saiu. O goleiro gordo é o goleiro bola, não saiu. E o zagueirão lá do Molon, o Moraes. O gordo é bola. É, é bola, né? É gordo, bola, né, Vladimir? Qual é ele? Tá valendo. Tá valendo. Olha, eu confundi o Messi de Bojela. Tava na jogada o gordo, o bola, né? É que o gordo também tava no laço. O gordo é o 5, né? Com a mistura ali de... É, gordo, bola. Esquentei. É uma festa aqui, a transmissão do SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado a todos vocês. Lá vem o Molon. Escanteio já cobrado ali, levantando uma pequena área. Saiu o goleirão, bola. E toca lá do outro lado. Olha a equipe do Molon tentando... Opa! Vladimir, né? Agora tem que dar cartão, né? Não vai dar, mas é pra dar cartão, porque... Jogada por trás, né, Vladimir? E cortou o contra-ataque, né? Era um contra-ataque que tava pintando pra equipe do Molon. Eu tô começando a acreditar naquela sua história de que ele esqueceu o cartão no vestiário. E acontece, viu, Vladimir? Ele pode ter esquecido o cartão. Ele tá levando ali no banho-maria, né, João Marcos? Mas quando isso acontece... Eu não sei o que aconteceu. Mas se ele esqueceu no vestiário, ele tá economizando, mesmo. É uma das duas. Ou ele esqueceu, ele tá economizando cartão. Quando acontece esquecer, ou ele pede pro representante buscar, ou ele adverte o jogador. Fala, você tomou o cartão amarelo. Pra depois, quando o cartão chegar, ele anotar certinho o cartão. Então, eu acredito mesmo que ele tá economizando, não que ia dar o cartão amarelo. Será que ele não deu vários cartões ali ao pé do ouvido do jogador ou não, né? Ah, mas aí ele tem que sinalizar. Ele tem que mostrar pra todo mundo que ele tá dando o cartão. Com certeza. Beleza. Lá vem a equipe do Bolon com camisa 2, Léo. Tocou com o Tuca. Ele... O Tuca não. Esse aí é o Denner. Inverteu a posição ali. Quebrou o mestre Buja, né? Olha o camisa 8, o Vitinho. Sensacional. A torcida já tá pedindo o gol do Vitinho aqui. O pessoal tá mandando aqui na nossa live. E até agora, ele não chegou perto da área ainda, o camisa 8 e o Vitinho. Toca a bola aqui na direita. Vai tentar o cruzamento. Bola perigosa, mas tranquila para o goleirão, Diego, da equipe do Santa Rita. Chegamos a 40 minutos, Vladimir. Finalzinho, né? Finalzinho de jogo. Eu tenho a expectativa muito positiva para o segundo tempo. Porque no segundo tempo vai ser tudo ou nada, né? Não vai ter outra alternativa o Santa Rita, a não ser partir para cima e termina o primeiro tempo. Como eu dizia, é fim de primeiro tempo aqui na Toca do Leão da 13. Vladimir Catarino também já apostos. Sim, mudança sim. O jogo. Quero confirmar quem saiu, né? Entrou o Galizinho. Saiu quem? Juninho. O Juninho. Então mudança no Santa Rita, saiu o Juninho com a 9 para a entrada do camisa de número 13. A bola está rolando aqui na Toca do Leão da 13. Segundo tempo. Molou um. E lá vem o Santa Rita, vem para cima. Já entrou na área. Olha o toque para o gol. Matrave. Olha o rebote. Tocou o gol. Caiu o gol. Entrou. E não salva o perigo. Eu estou arrepiado, Vladimir Catarino. Chega com tudo a equipe do Santa Rita tentando o gol de empate. É, Vladimir Catarino. A gente estava se preparando aqui. Que lance. Que sufoco. Passou a zaga agora do Molou. O bola ficou ali na marca da meia lua, na marca do pênalti ali. Que perigo. A bola bateu na trave e o torcedor chegou até a gritar gol. Não. Eu tinha preparado a voz. Minha nossa. Quase, quase. Santa Rita empata o jogo. Quase, quase. Santa Rita empata aqui o jogo na toca do Leal da 13. Que jogo, João Marcos. Que jogo, mestre. O bola ficou só olhando, mestre. Ficou ali deitado, olhando a bola na trave. A torcida quase que o molho no gol, mestre. Quase um gol. Foi salvo. Salvou o Molou, hein? Tirou a bola na hora certinha, mestre. Porque ele já tinha endereço certo, hein? É, minha gente. O jogo começou e começou com tudo este segundo tempo. A equipe do Santa Rita inverteu lá na esquerda com o Tchurk. Ele já ganha o campo de ataque. Vem pra cima tentando o gol de empate. Tchurk passou e recebeu. Fez o toque no meio. Chega rasgando o jogador do Molou. Faz a falta. A falta em cima do camisa 7. O Diego Boy ficou sentindo ali, Vladimir. É, ficou sentido sim. O jogador da equipe do Santa Rita tem a oportunidade. Agora de falta pra tentar buscar o gol de empate, mestre. É isso aí. Obrigado, Vladimir Catarina. Esse é os primeiros movimentos do segundo tempo. Quase, quase. O Santa Rita fez. E chega mais uma vez. Vem pra cima. Vem com tudo pra tentar o gol. Quero mandar um abraço também ao Olívio Oliveira. Um grande abraço, viu, Olívio. Obrigado. Assistindo a gente lá em Nova Odessa. Gisele Braga. Também acompanhando. William Souza. Obrigado a todos vocês participando com a gente. Leandro Alves do Nascimento mandando um bom dia. Bom dia, Leandro. É decisão aqui na toca do Leão da 13. Lá vem a equipe do Santa Rita tentando o gol de empate. Falta. E falta perigosa. Saúl, bola. Colocou dois na... Tchau. 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 Unidos tentam se armar, tentam buscar o gol de empate para levar essa disputa aí para a penalidade. Mas o Molão toca a bola e toca bonito aqui com a camisa 6. O autor do gol, o Vitão. Ele abre aqui na esquerda com a camisa número 11 e o Tuca do Molão. Olha a bola perigosa. Lá vem o Denner. Ele é perigoso. Ciscou para lá. Chegou rasgando o gordo como um raio e tomou a bola dele. Um para a equipe do Molão. Zero para a equipe do Santa Rita. E lá vem o Molão. Tocou com o autor do gol. Ele vai bater dali. Vai experimentar. Uma pancada. Que bola. Ela passou raspando o Vladimir. É, o Vitão de novo, né? O autor do gol aí no primeiro tempo. Acabou arriscando desta vez de fora da área novamente. Não acertou. A bola foi para fora. Tiro de meta lá para o goleiro Diego. Tiro de meta. Tiro de meta. Muito obrigado a todos vocês participando com a gente. O Fernando Bessa. Obrigado mesmo aí pela sintonia. Ele é de Nova Odessa acompanhando este grande jogo aqui. Refrigerantes Esportivo. O Refrigerante do Prazer. Marca ali o juizão. Mais uma falta ali na meia lua. Em cima do camisa 10 da equipe do Molão. Com o Carlos Eduardo, hein, Vladimir? É, e você falou há pouco do Refrigerante Esportivo. Já estou tomando o meu aqui do gengibi. Para aliviar esse calor nesta manhã de domingo. Aqui em Antônio Guimarães. Viu, Buja? Geladinho, Vladimir? Geladérrimo, rapaz. É isso aí. Um grande abraço a todos ali do Refrigerante Esportivo. Toda a galera. Os vendedores. Os caminhoneiros. Os entregadores. A galera sensacional ali do Refrigerante Esportivo. Lá vem o Santa Rita. Olha só. Dominou. Ele fez a volta. O camisa 7, Diego Boy, mas já ficou sem a bola. Chegou ali com um raio e já roubou a bola. A equipe do... Opa! Esse é difícil de derrubar, mas eles conseguiam. Bateu uma vez, bateu duas. Aí não teve jeito, né, Vladimir? É um jogador muito técnico, né, o Carlos Eduardo. Vem o Molão. E ele é forte. Colocou na frente. Adiantou demais. Minha nossa senhora. Você viu, Vladimir? É o tipo de jogada que não leva nada, né? Chegou com muita vontade ali o Dan. Agora sim vai ficar cartão. Eu dizia... Foi pra cima. Ele deu o cartão pro camisa 5. É. O Santa Rita o gordo. Aquele tranco que ele levou, o zagueiro levou, né? A bola ele teve. Foi pra proteger, né, Vladimir? Levou aquele... Aquele supapo, como dizia lá em Monte Castelo, né? Olha, três cartões aí no jogo. O gordo recebeu o cartão amarelo. O camisa 3, o Santa Rita, o Choquito também recebeu o cartão amarelo. E o Denner do Molão. Então, três cartões. A gente reclamou que não tinha cartão. Não, eu dizia que ele tinha esquecido do vestiário. Só pode. Pode ser, pode ser. Agora apareceu o amarelo e amarelou de vez aí a coisa. Aconteceu o seguinte. O Denner deu aquele encontrão na área e, logicamente, os jogadores do Santa Rita não gostaram. Na sequência, o gordo acabou dando ali um leve toque no Denner. Por isso, recebeu o cartão amarelo. O Choquito, por reclamação, recebeu o cartão amarelo. E o Denner, pela confusão inicial, também recebeu o cartão amarelo. Três, portanto, amarelos. Denner, Choquito... E o gordo? E o gordo? É um festival de cartões amarelos ali, viu, Vladimir? É, então. O que ele não tinha dado de cartão no primeiro tempo, agora é saber para quem que vai ser a falta. Ele está apontando a falta para a equipe do Molão, né? Na verdade, porque ele não deu falta no goleiro. Foi um lance de encontrão segundo ele. E na saída da bola, o gordo acabou tocando na perna ali do Denner, por isso a falta pertence à equipe do Molão. O Diego Alves está dizendo, vamos Molão, o Lili Edson Ferreira, o Pantera. O Pantera lá em Nova Dessa acompanhando a nossa transmissão. Grande Pantera, esse é Ferreira, hein? Pantera diferenciada, hein? Valeu, Pantera, aí pelo carinho, acompanhando sempre aí o Mestre Buja nas suas transmissões, nas suas narrações. Valeu mesmo, um grande abraço. O Juninho também, a Stephanie também com a gente. O Molão se prepara ali para fazer a cobrança da falta. Juizão, conversa ali, está tendo uma resenha particular ali, Vladimir? É muita conversa, né? O árbitro tem que colocar a ordem. Manda cobrar logo a falta que para esse tipo de conversa, que não ajuda nada o jogo e prejudica ainda mais o time do Santa Ita, que precisa do gol de empate, né? Fazer igual os meninos lá, falam, vamos matar um frango e fazer aquela... É, resolve tudo, né? Marca um churrasco aí, já resolve tudo. Beleza, Vladimir Catarina. É um franguinho na panela nessa manhã de domingo, é sensacional. Com uma macarronada. Ah, meu amigo, que que é isso? O Edilson Polidoro, o quebra-osso, ele está me devendo uma galinha caipira lá no sítio dele. E... Olha lá, olha lá, confusão. Está difícil. Demora demais. Se o árbitro já tivesse apitado para cobrar a falta, nada disso estaria acontecendo. É, Vladimir, está ali, um abraça a bola, vai o Diego e vira aquele carnaval ali na cobrança da falta, né, João Marcos? É, aquele carnaval, mestre, mas o árbitro estava bem no lance, não adianta ficar reclamando, brigando com o árbitro, que está muito bem. No primeiro tempo, ele economizou, mas no segundo tempo, para ter o controle do jogo, ele foi obrigado a distribuir os cartões corretamente, mestre. Não adianta reclamar que o árbitro está atento. É, Vladimir, o Juninho e a Stephanie estão assistindo lá e falaram assim, chama o VAR, mestre Buja. É, verdade, boa, boa, tem que ter o VAR aí, né, no Amador. Tiraria muitas dúvidas e resolveria muitos problemas. Lá vem a equipe do Volão, vai levantar na área. Não, tocou curto, ele vai bater de longe, uma pancada. A bola saiu, mas saiu muito longe, Vladimir. Saiu com muita vontade, né, está tendo alteração, vai ter segunda alteração no Santa Rita. O 18 é o Alain, está entrando, a gente já confirma quem está saindo aí para a entrada do Alain. Camisa 18 na equipe do Unidos, o Santa Rita precisou fazer sua segunda alteração, o time que está perdendo. Quem saiu foi o camisa de número 8, é isso? Saiu o Maurício e entrou o 18 Alain. O 18 Alain, aí portanto a equipe do Santa Rita faz aí a mudança. Tivemos mudança também já no Molão? No Molão não, as duas que aconteceram foram no Santa Rita. Depois você... É, o Galizé 16 entrou no lugar do 9 o Juninho. O Juninho 9 saiu, o Galizé 16 entrou no time do Santa Rita no intervalo. Vamos ver se esse Galizé vai ciscar muito ali no ataque. Lá veio o Santa Rita, olha o toque! Gol! É do Molão! E foi ele, o camisa número 11, Tuca! A gente dizia, falava da substituição do Santa Rita, mas foi Tuca. Aproveitando o cruzamento, Tuca, você é diferenciado. Faz o segundo gol da equipe do Molão, Vladimir! A gente falava do Galizé, era exatamente ele quem estava lá na marcação do Tuca, né? E deu a ver, porque o Tuca se antecipou, deu um toquinho na bola e jogou no canto esquerdo do goleiro da equipe do Santa Rita, o Diego. Quando o Santa Rita buscava o empate, o Molão foi quem faz o segundo com o Tuca. Amplia a vantagem, 2 para o Molão, 0 para o Unido Santa Rita. É, o Galizé não foi feliz ali, o Tuca chegou como um raio, como um tiro ali, antecipou e tocou para o fundo do gol da equipe do Santa Rita, que o goleiro Diego nada pôde fazer. 2 para a equipe do Molão, 0 para a equipe do Unido Santa Rita, João Marcos. Isso, mestre, o Unido Santa Rita vinha para cima, o Molão no seu estilo de jogo, procurando o jogo. E o Galizé, o Tuca antecipou o Galizé, o Diego só ficou olhando, nada pôde fazer o gol do Tuca. Bonito gol, e o Molão muito bem na partida, com esses 2 a 0, mais tranquilidade, mestre, na partida. É, e a equipe do Molão vinha para cima, o Juizão mandou seguir, pediu a falta, nada aconteceu. 2 para a equipe do Molão, vai garantindo o título de campeão da segunda divisão, Vladimir Catarino. Falta marcada ali em cima do camisa 18, Alain. Isso, para cima do Alain, foi o Alain quem recebeu essa falta, uma jogada um pouco mais dura. A posse de bola pertence ao time do Santa Rita na cobrança de falta. Agora tem que correr atrás do prejuízo, já que está perdendo por 2 a 0. E é ele que ajeita a bola. É o Alain, camisa 18, ajeita ali com todo carinho, como fazia o Marcelinho Carioca. Ele ajeita, perna direita, vem bola perigosa contra a meta do goleiro, bola da equipe do Molão. Olha o Alain, preparado. Ele olha, analisa, vem bola perigosa. O bola tranquilo ali, mão no joelho, dá uma olhadinha para lá, para cá. Vai partir Alain, bateu! O bola, saltou e saltou, bonito para fazer a defesa, Vladimir. É, bela defesa feita pelo goleiro. Bola na cobrança de falta, bola, linha de fundo, escanteio para a equipe do Santa Rita. Olha o cruzamento, Santa Rita vem para cima, costurou para cá e para lá, já entrou na área. Olha o cruzamento, bola perigosa, afastou, chegava para bater de primeira, mas a bola sobra com ele de fora. Só acompanha o bola na batida do gordo, batida seca, a bola se perde pela linha de fundo, Vladimir. Bola de longe, né, o gordo acabou tentando o arremate, colocou a bola pela linha de fundo. A posse de bola pertence ali ao goleiro, o goleiro bola, daqui a pouco tem outra alteração no time do Santa Rita. Canatiba, o jeans do momento, nosso muito obrigado, acompanhando e participando aqui da nossa transmissão. Olha a equipe, jogo parado, parece que vamos ter substituição, o camisa 22 já está aquecendo ali. É o Mater, está ali, daqui a pouco vem para o jogo. Acho que vem mudanças aí na equipe do Santa Rita, mais uma vez, para tentar diminuir, tentar mais um gol para chegar aí ao empate, quem sabe a virada. Lá vem o camisa 11, Pedro da equipe do Santa Rita, vem bola levantada. O Diego, olha o levantamento, cruzamento perigoso ali na pequena área, pediu o toque de mão, o juiz manda seguir. Já sai no contra-ataque com o Carlos Eduardo, fez a volta, o camisa número 25, o Pedroso. É Vladimir, pediram o toque de mão ali, o juiz manda seguir, olha a bola roubada, lá vem a equipe do Molon, está posicionado. Pediu o cruzamento, ele tocou mais atrás aqui com o Vitinho, Vitinho dominou, já passou, Vitinho bateu. Passava o lateral e ele não tocou, né, Vladimir? Tinha que ter tocado, né, era a opção. Vitinho optou pelo arremate, a bola ficou na zaga, desperdiçou a Santos de brigar pelo terceiro gol. Então está entrando aí o Mater com a 22 na equipe do Unidos, o Santa Rita, só confirmar quem vai sair. É, vai ter mudança, o camisa 22 preparado ali. Deixa eu ver quem é que sai. É o Luciano, camisa 2. Saiu o Luciano, camisa número 2 da equipe do Unidos do Santa Rita. Pediu o toque ali, o juiz manda seguir. Vladimir Catarino, meu Deus do céu. É, agora resta saber qual vai ser a postura do Santa Rita, não tem alternativa, né. Tem que ir para cima, o time está perdendo 2 a 0, está ficando cada vez mais difícil e o Molon ficando cada vez mais perto aí do título. Olha o Santa Rita sai com o gordo, abriu lá, lá na esquerda com o Choquito. Não, é o Churky, esse é o Churky, o craque do time ali. Focou com camisa número 10, o Gabriel Andrade. Inverteu com o Pedro, dominou, tentou a batida de longe e a bola bate, rebate e sobra com o Santa Rita. Que abriu aqui com o camisa 22, o Mater fez o toque, já está na grande área. Olha o Pedro, cruzamento, fraquinho, sem nenhum perigo, ele afasta ali, tirando toda a possibilidade de gol da equipe do Santa Rita, Vladimir. É, tirou sim, colocou para longe, agora tem alteração na equipe do Molon com a camisa de número 20, quem vai entrar? Você tem a 20 aí, ô João? Na minha relação inicial? Vai entrar o camisa 20, daqui a pouquinho o João Marcos vai estar trazendo? Ele deve ter chegado depois, né, está na relação. Mas é o camisa 20, daqui a pouquinho vai estar trazendo essa informação. Saiu 11, saiu Tuca. Saiu Tuca. Falteu do segundo gol. Saiu Tuca na equipe do Molon e entrou o camisa número 20. A gente vai estar buscando a informação desse jogador aí. Lá vem a equipe do Molon. Toca a bola com mais tranquilidade. Olha o Léo. Toca aqui, toca ali. O Molon vai segurando a bola no ataque. Está vencendo por 2 a 0. Estamos com quase 20 minutos de jogo. Santa Rita retoma. Tentou erguer o pé ali, mas se ergue o pé ele ia acertar a bola nenhuma ali. Olha o Vitinho, a batida de longe. Na rede, mas na rede pelo lado de fora, Vladimir. É, essa rede aí não adianta, né? Não vale nessa rede aí. A bola foi para fora. A posse de bola no tiro de meta ali para o Santa Rita. O Aderval Nunes, Real Capelli, ligado na nossa transmissão. Obrigado, obrigado mesmo de coração. E o Santa Rita vem para cima. Tentando, se articulando. Está parado, cartão amarelo. Fora do lance ali, Vladimir. É, parece para o Chucky, né? O Chucky, camisa meia dúzia da equipe do Unido Santa Rita. Acho que já gerou também na reclamação e na falta, por isso recebe cartão amarelo. Mais um amarelado aqui. É o Chucky, da equipe do Santa Rita. Santa Rita, mais um amarelo. Muito obrigado, pessoal, participando. A Elaine Mariano, o Isa Colombo. Vamos, Santa Rita! Vamos, Santa Rita! Precisa do resultado. Precisa chegar a dois gols para tentar levar essa decisão aí ao empate, né? Que, com certeza, acho que vamos ter cobrança de pênalti, sim. Olha o Vitinho. Vai bater dali, protegeu, fez o bloqueio. A zaga da equipe do Santa Rita. Que abriu lá na esquerda com o Chucky. Lá vem Santa Rita. Tocou no meio aqui com o camisa 10, Gabriel Andrade. Ele domina, toca de lado, toca curtinho. Olha o Pedro. Vai bater dali. Uma pancada! Quase, quase, Vladimir! De longe, né? Longa distância, o chute foi para fora. Apenas tiro de meta. Agora a gente percebe que o Monon já administra um pouco mais, né? Enquanto o time do Santa Rita vai para cima. Daqui a pouco tem outra alteração. O Felipe Gomes Carvalho está perguntando que campo é esse. Aqui é o campo do União Agrícola Barbarense, Santa Bárbara do Oeste. A toca do Leão da 13. Um grande abraço, viu, Felipe Gomes Carvalho. Fernando Abreu também acompanhando. Nossa, muito obrigado, viu, Fernando? Com a gente aqui desde o início. Nossa, muito obrigado mesmo. Lá vem a equipe do Molon. Vai chegar rasgando, mas passou no vazio. Era o Galizé. O Galizé ciscou, mas não alcançou. A falta está marcada. Olha só. Vladimir do céu. É, a falta agora foi cometida pelo Chucky. Já tem cartão, por isso reclamam lá os jogadores do Molon. A falta do zagueiro da equipe do Santa Rita. E além da falta, o pessoal está reclamando que ele deixou o pé ali no cangote, né? Como diz lá em Junqueiro, óbvio, no cangote do jogador do Molon, né, Vladimir? Ou diria o meu pai, deu um pé de ouvido, né? Deu um pé de ouvido no jogador. Com certeza, né, João Marco? Você viu, né? Isso, mestre. E como a gente falou, o Molon já administra e a equipe do Unidos do Santa Rita começam a ficar nervosos. Começam a tomar cartões bobos. Não é hora, ainda tem tempo. Dá para buscar, dá para recuperar. Ainda não está nada definido. Ainda tem como buscar o empate. Tem muita bola rolando ainda, né, João Marco? Tem muita bola para rolar. Estamos aí com 20 minutos de jogo. E agora, mais um cartão amarelo. E agora sim. Está expulso o Choquito. O João Marcos tinha acabado de falar. Tinha acabado de falar, Vladimir. Exato. E o Choquito, mesmo que se envolveu no lance anterior, agora comete essa falta e recebe o segundo cartão amarelo. Consequentemente, o vermelho não pode entrar nessa pilha de nervo o time do Santa Rita. Está cada vez mais difícil. Já está perdendo o jogo por 2 a 0. E agora a expulsão vai ter um jogador a menos. Complicada a situação aí do time do Santa Rita. Está iluminado da partida o Choquito Camisa 3. Complicando ainda mais a situação da equipe do Santa Rita. Perde por 2 a 0. E precisa do resultado. Agora com o jogador a menos vai complicar ainda mais, né, João Marcos? Isso, Mestre. Como a gente já dizia, o Molon estava bem. Estava já administrando. Está muito bem o Molon. Está muito... Ali o Choquito ficou muito nervoso, como a gente já dizia. É muito cartões bobos. O Choquito já tinha deixado o pé antes no lance ali. Já era para ter tomado o vermelho. Ele, em seguida, acabou cometendo a mesma falta. O juiz interpretou a regressão dele como amarelo. Como o segundo amarelo acabou sendo expulso justamente o Choquito. É, com certeza. Com a menos vai ficar mais complicado, hein, Vladimir? É, complica, né? O Choquito está conversando ali com os jogadores. Mas foi imprudente, né? Foi imprudente aí ao tomar esse cartão amarelo. É, com certeza, Vladimir. Nosso muito obrigado. Olha quem está na transmissão. O Nepu. Grande abraço, viu, Nepu? Fera, hein? Esse é diferenciado. Nepu, corintiano. Grande jogador. Jogou muita bola o Nepu. Um grande abraço aqui do Mestre Buja. Nepu está na sintonia. O Moisés assista bem. E o Molon vem para cima. Tem falta e falta perigosa. Está parado ali, como diz aquele narrador. Está parado ali na esquina quase, né, Vladimir? É, falta bem próximo à linha da grande área, né? Uma falta... Pode até ser cobrada direto dependendo aí do batedor. Como nós dizíamos lá no bairro, o Picadão. Está no bico da grande área, né? E o árbitro contando novamente a barreira que se aproximou demais da bola. Contagem ali da barreira mais uma vez. A equipe do Santa Rita prepara para defender esse mais um perigo aí contra a sua meta. Lá vem o Molon. Vem chumbo grosso contra a meta do Diego. Ele vai bater direto. Bateu, mas já estava impedido. E o goleiro faz a defesa mesmo assim, né, Vladimir? É, ele optou por tentar surpreender o goleiro, né? Mas que estava atento no lance. O assistente acabou marcando o impedimento também. É o Dani Clóvis, atento aí, falando, muda o placar. Já está mudado. Dois para a equipe do Molon, zero para a equipe do Santa Rita. Olha a equipe do Molon com o Galizé. Tentou a saída ali, a bola se perde pela linha lateral, Vladimir. E um empurrão ali, empurra para lá, empurra para cá. Vale receber cartão de bobeira, né? E já tem, é expulso também. Já tem a bola. Foi expulso. O Denner, o Denner atrasou ali o que seria o lateral rápido. Ele pediu para tomar o cartão, né, Vladimir? Mas aí também, no caso dele, não dá para entender, né? O time está ganhando 2x0. Para que fazer isso? Agora iguala a quantidade de jogadores em campo. É, com certeza. Deu bobeira e foi expulso. O Romarinho está eliminado do jogo aqui também na Toca do Leão da 13, em Santa Bárbara do Oeste. É final, é decisão da segunda divisão do Campeonato Barbarense. Dominou. Olha o Galizé. Tocou com camisa 10 o Gabriel Andrade. O Bilge. Foi para cima. O Romarinho é o 20 que entrou na equipe do Molon, viu? O Romarinho, informação, a bola batida na rede, mas na rede pelo lado ali fora. Então, confirmando, o Romarinho entrou com a camisa 20 na equipe do Unidos, aliás, na equipe do Molon. Ele acabou entrando no lugar do Tuca, camisa 11. O nome da fera? Romarinho. Romarinho, nome de craque, nome do meu amigo lá de Monte Castelo, que hoje defende as cores do Brusque, lá em Santa Catarina. Quero mandar um abraço também ao Moisés, o pai do Romarinho, acompanhando a nossa transmissão também. Nossa, muito obrigado. Ao Zé Bola, pai do Zé Matheus, ao Ed Carlos Pereira, lá no bar da rodoviária. O Ed Carlos Pereira, onde o Vladimir Catarino foi, passou lá na rodoviária de Monte Castelo, né, Vladimir? Passei, passei. Tem um tio que mora em Ouro Verde e sempre passa ali por Tupi Paulista, Monte Castelo. E está mudando agora o Molon, o Renan. Está vindo para o jogo o Renan com a camisa 16, é a novidade no time do Molon. Vamos ver quem está saindo ali para a entrada ali do Renan. É, saiu o jogador ali da equipe do Molon. Entrou o camisa número 16, o Renan. 16, o Renan. Já confirmo quem saiu. Lá vem a equipe do Santa Rita, toca para lá, para cá. Tocou agora com o camisa número 11, Pedro. Tentando ir para cima, olha o gordo. Quase, quase perdeu a bola ali, que se perde era perigo. A zaga do Molon estava ali despreparada. Se rouba ali, seria um Deus nos acuda. Olha o camisa número 22 da equipe do Santa Rita, o Mater. Olha o Galizé. Galizé firme, empurrou, olha o Galizé. Que isso, Galizé. Não precisa disso, né? Não precisa, o jogo está bom. O jogo está bom, qualidade. O jogo está gostoso. O Galizé tomou o cartão amarelo ali de bobeira. O camisa 20, o camisa 16, o Galizé. Aí daqui a pouco ele precisa cometer uma falta. E recebe o amarelo, o segundo amarelo. O jogo está pegado, João Marcos. Não, o jogo está bom, mestre. O problema é que a equipe do Santa Rita esqueceu de jogar o futebol e está todo mundo nervosinho. E tomando cartão bobos, em lances que não deveria e esqueceu de jogar futebol. E, na verdade, quem quer ganhar tem que jogar, não ficar nervosinho e brigando, que não vai chegar a lugar nenhum. É que ainda tem tempo, ainda tem muita bola para rolar ainda. Aqui dois gols é um placar, não é tão, né, Vladimir? É marcar um gol e incendiar totalmente. Isso, com certeza. Então não precisa desse nervosismo aí que só favorece o Molão que está ganhando o jogo. Quantos jogos, a gente já não viu, né, viradas históricas, né, o jogo quase acabando. Não pode desanimar. Lá vem a equipe do Molão. Olha o toque de categoria para o gol, mas o gol que não vale, né? Esse gol aí... Errou o gol de novo. Errou o gol. É o gol de treinamento. Esse gol aí não vale, galera. Era o Romarinho quem estava chegando ali. Até percebeu bem a saída do goleiro, tocou por cobertura, mas aí a bola foi totalmente na direção errada. É, o toque dele foi de categoria. Só para o gol errado, né? É, para o gol errado. O gol de treinamento não valeu. Portanto, dois para a equipe do Molão. Zero para a equipe do Santa Rita. O Molão vai metendo a mão na taça do campeonato barbarensse. É a segunda divisão aqui. Estamos na toca do Leão da 13. Lá vem a equipe do Molão, mais uma vez. Já entrou na área. O juiz manda seguir. Tudo normal. Vai bater da linha uma pancada. Vladimir Catarino. O camisa 2, Léo, vinha e vinha com perigo quase, quase, hein, Vladimir? É, e está dando espaço, né? Deu espaço a equipe do Santa Rita agora. Quase o Léo marca o terceiro. O equipo tem alteração, mais uma no time do Nidos. O Santa Rita, o Thiago, com a 25, vai se preparando para a entrada daqui a pouquinho, quando a bola sair. Olha o camisa número 6. Tocou lá na esquerda. O Churk. O Carlos Eduardo tentou a tabela. Entrou na área. Pênalti. É pênalti. É pênalti, Vladimir. Eu dizia. O jogo não acabou, Vladimir. Pênalti, claro. O Léo perdeu a corrida, perdeu a passada, né? E quando percebeu, seu adversário já estava à frente dele. E aí não teve a alternativa. Acabou puxando, era para cartão, né? Tinha que ter pelo menos cartão amarelo para o Léo. O árbitro acabou marcando o pênalti. É a grande chance que tem o time do Santa Rita de diminuir. Fazendo esse gol, incendeia a partida. O Diego Boita na bola. É, exatamente. Vai para o gol. Ele que é atilheiro do time no campeonato. Atilheiro do campeonato, inclusive, vai ter oportunidade aí de cobrar esse lance. Bola no gol. Bola pegador de pênalti, né? Tem essa qualidade o bola. Ele vai lá, tenta catimbar. Tenta tirar a concentração do Diego Boy. Ele vai para a cobrança. É penalidade máxima aqui na toca do Leão da 13. Preparem-se aí. Mão na cintura. Quase na risca da meia-lua. Quase na risca da grande área. Mão na cintura. Concentrado. O árbitro está perguntando, está dizendo, não invade a área, que senão vai anular. Ele é preparado. Vai partir, Diego. Correu, tocou, bateu. Gol. Gol. É, duridos do Santa Rita. Diego Boy, você é diferenciado. Você é diferenciado. Dois para o Molão. Agora um para a equipe do Santa Rita, Vladimir Catarino. Marca o nono gol dele nesse campeonato e coloca novamente o Santa Rita no jogo. Chegamos aí a 30, pouco mais de 30 minutos. Temos pelo menos 10 de jogo ainda. Vai ficando mais quente esta final. O Molão ainda está na frente, mas agora 2 a 1. João Marco, esse pênalti. Eu dizia, o jogo não acabou. Tem muita bola para rolar, João Marcos. Isso, mestre. Como a gente disse, não acabou, não adianta ficar nervoso. Tem que jogar futebol. Quando acabou jogando futebol, a chance apareceu no pênalti. E muito bem cobrado, muito bem convertido pelo Diego Boy. Cobrou com personalidade, mestre. Olha a equipe do Santa Rita. Vem para cima tentando o gol de empate. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, não. Esse aí é o Gabriel Andrade. Lá vem a equipe do Molão. Opa! O juiz mandou seguir. Disse que está normal. Vem para cima o camisa 20 e Romarinho. Ciscou para lá, para cá. O juiz mandou seguir. Tudo tranquilo, tudo normal. Lá vem o Molão. Já entrou na área. Tocou para trás. Olha o toque. Bateu! Gol! É do Molão! E Vladimir, que golaço, Vladimir Catarino. Dois para a equipe. Três para a equipe do Molão. Um para a equipe do Santa Rita. Quem é que fez esse golaço, Vladimir? Já confirmo para você, porque foi uma jogada confusa, na verdade. Os jogadores do Unidos do Santa Rita foram ficando pelo caminho. Na bela jogada construída pelo Romarinho. Quando ele rolou para trás, o arremate foi lá do camisa 16 da equipe do Molão. O Renan. Renan marcou o gol da equipe do Molão. Camisa 16. É um balde de água fria na torcida do Santa Rita. Que marcou o primeiro gol. Acreditava que buscaria o gol de empate. Mas agora o Renan, camisa 16, marcou o terceiro gol da equipe do Molão. Sempre é tanto, Vladimir Catarino. Renan faz o terceiro gol aqui. É, Renan. Você é diferenciado. Três para a equipe do Molão. Um para a equipe do Unidos do Santa Rita, João Marcos. Isso, Messi. Com um balde de água fria. Quando o Unidos do Santa Rita fez o gol, estava indo para cima, buscando o resultado. Tomou esse terceiro gol, como diz, Messi. Um balde de água fria na equipe do Santa Rita. É, vinha, diminuiu o placar, estava bem, estava indo para cima. E toma este gol aí no contra-ataque mortal da equipe do Molão. Olha o camisa 10, Gabriel Andrade. Tentou, mas chegou rasgando o autor do primeiro gol. E o juiz já marcou e já deu cartão amarelo para o Carrão, camisa 4 da equipe do Santa Rita. Muitos cartões, né, João Marcos? Muitos cartões, Messi. O Carrão esqueceu de jogar bola, Messi. Deixou o cotovelo no Romarinho. Ele sabia que o seu Romarinho já estava bem no lance. O Carrão chegou para matar o lance, mas chegou muito forte, deixando o cotovelo. Não tem necessidade para isso. É, eu quero mandar um abraço aí também ao Bruno Pinheiro. Né, três para a equipe do Molão, um para a equipe do Santa Rita. Um grande abraço também ao Dani Clóvis, Marcos Vinícius Pereira. Complexo São Fernando está na final. Isso, São Fernando está na final. Só aguardando agora o próximo adversário. Se será a equipe do Esmeralda ou o Lado Leste. Olha a equipe do Molão. Vinha, mas fez o corte. O zagueiro da equipe do Santa Rita. O camisa número 11, o Pedro. Aí o autor do primeiro gol da equipe do Molão. Já faz o arremesso ali, o Vitão. A torcida do Molão já canta, timidamente, mas já canta aqui, dizendo que está chegando a hora. Opa, mais um cartão amarelo, mais um pendurado. João Marcos, que festival de cartões, hein, João Marcos? Isso, mestre. No primeiro tempo não houve cartões amarelos, ele economizou. No segundo tempo, mestre, para administrar e segurar a partida, teve que usar os cartões. Ele tem que usar e foi usado corretamente, mestre. E que jogo, hein? Mas a equipe do Santa Rita continua reclamando, gesticulando com o árbitro. Não adianta, tem que jogar futebol. Não adianta reclamar que não vai resolver. É, vem para cima a equipe do Santa Rita tentando diminuir, mas o Molão já retoma. Quero mandar um abraço também ao Ozeia Santos, lá em Cubatão, acompanhando a nossa transmissão. O Caio Sabino está perguntando aí quem fez os gols, né? Festival aqui de gols. Temos gols aí da equipe do Santa Rita. O gol da equipe do Santa Rita foi o Diego Boy de pênalti. Também fez o gol aí, o Vitão fez o primeiro. E também o Renan fez um também. O segundo gol, João Marcos? Foi o Tuca que fez, mestre. É, o Tuca também fez um gol. Então, 3 a 1 aqui na Toca do Leão da 13. Com imagens aí de jaca leão, o fera. Olha a cobrança, olha a batida. Tranquilo, tranquilo, o goleiro. Bola no centro do gol, faz a defesa, abraça, levanta. Com toda a tranquilidade, João Marcos. E com toda a experiência que o bola tem, né, mestre? A linha é conhecedor, uma lenda. Muito conhecedor, mestre. Tentou atirar ali, a bola se perde pela linha lateral, Vladimir Catarino. Lá vem a equipe do Molon. Vai tentando aí, mais uma vez, chegar ao seu quarto gol, a equipe do Molon. Vai partir, olha só a tabela. Olha a deixadinha, olha o Camisa 5, bateu, defendeu, Diego. E que defesa sensacional na tabela ali, mas já estava parada. Mas fez uma grande defesa o goleiro Diego da equipe do Santa Rita. O Andercinho foi quem cabeceou, né, bela finalização, mas bela defesa também do goleiro Diego. Lá vem a equipe do Santa Rita. Olha o Diego Boy, levantou a cabeça, ciscou para lá, para cá. Galizé passava, ele não tocou. Na verdade, quem passava ali era o jogador da equipe do Santa Rita. Olha a bola, perigosa, entrou na área, pediu o pênalti e o Juiz mandou seguir. Mandou seguir. E o Molon vem para cima, mais uma vez, tentando o que pode ser o gol aí do título. Protegeu o goleirão Diego, saiu e fez a defesa. Vladimir Catarino. A defesa tranquila, feita pelo goleiro. Agora administra o Molon também, né, está terminando o jogo, vai conquistando o título já. Começa a pensar na comemoração. É, lá vem a equipe do Unidos. Vem para cima o Boy, né, conhecido aí, o Diego Boy, mas ficou sem a bola. Time do Molon, tranquilo, domina, pisa na bola. O lateral, Léo, pensa, analisa, tocou aqui no grande ciclo para o camisa número 16 da equipe do Molon. Olha a passagem, ele vem sozinho, para fazer o quarto gol, bateu! Gol, vai gol! Gol, é gol! Gol, é gol! É do Molon! É do Molon! contra-ataque, na jogada e velocidade, o Carlos Eduardo teve ainda tempo para ajeitar o corpo e mandar a bola para o fundo da rede o goleiro ainda tocou nela, mas não conseguiu impedir que ela entrasse, é o quarto gol da equipe do Molon, 4 a 1 é, e a torcida do Molon canta alto, canta bonito gritando, é campeão, é campeão aqui na toca do Leão da 13 que jogo, que jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste 4 para o Molon 1 para a equipe do Santa Rita João Marcos que gol fez o Carlos Eduardo, hein mestre, pegou esperou o goleiro sair, bateu bem o goleiro saiu muito bem, mas acabou com o gol merecido, o gol, pela partida que está jogando o Carlos Eduardo, joga muita bola o Carlos Eduardo, mestre é, o Vladimir Catarino Vladimir, que jogo, Vladimir, está sentindo a emoção aí, Vladimir e a expectativa, jogadores do Molon esperando o apito final, o árbitro deu mais 5 minutos não vamos até 45 daqui a pouco, se der tempo, tem ainda duas alterações na equipe do Molon, já está pronto já estão prontos para entrar aqui o TK e também o Clebinho é, daqui a pouco teremos mudança o Sérgio Máximo assistindo o nosso jogo lá em Sorocaba assistindo a nossa transmissão obrigado Sérgio Máximo é o irmão do mestre Buja, viu o João Marcos o mestre, o Sérgio Máximo está lá em Sorocaba olha que maravilha um abraço para ele, mestre que está nos acompanhando nesse grande jogo, hein que jogo, que grande final de campeonato da segunda divisão amador de Santa Bairro, hein que jogo, hein, mestre é de arrepiar, hein é, com certeza TK está ali ansioso para entrar TK, aí que é uma das feras aí do Molon está ali prontinho para fazer a sua participação nesta grande decisão juntamente com o Clebinho está ali preparado preparado e a bola não sai a ansiedade aumenta aí, né Vladimir eu também não sei porque o árbitro deu cinco minutos, né o jogo já está quatro a um não precisava de cinco minutos agora fica eles ficam enrolando para terminar o jogo poderia terminar já independente do tempo que ele deu do acréscimo é, com certeza porque não vai mudar o Santa Rita não vai conseguir empatar não vai fazer três gols em cinco minutos, né é, toca a bola a equipe do Molon esperando o apito final a galera também tinha que dar uma cunha de chá ali e os parceiros aqui do TK podiam jogar a bola para fora isso, é isso o Mestre Moura acabou o jogo quando ergue o braço termina o jogo aqui na toca do Leão da 13 é campeão a equipe do Molon da segunda divisão do campeonato barbarensi de futebol parabéns parabéns a todos aí do Molon o bairro Molon em festa a torcida faz a sua festa aí nas arquibancadas do Antônio Lins Ribeiro Guimarães o Molon é campeão do campeonato barbarensi 2019 segunda divisão faz a festa aí Vladimir Catarino conversar aqui com o experiente Carlos Eduardo está aqui conversando com seus jogadores Fala com a gente que jogo um jogo onde o Molon se impôs conseguiu uma bela vantagem agora conquista mais um título isso graças a Deus Deus iluminou Deus iluminou a todos mas a nossa equipe foi mais competente jogamos com uma grande grande equipe chegaram aqui com muito mérito e ganharam da gente no primeiro turno e hoje nosso time foi muito feliz nas finalizações e o grupo todo está de parabéns o campeonato transcorreu de uma maneira bem positiva para a equipe do Molon até chegar esse título qual a avaliação que você faz da participação da equipe em toda a competição isso a gente vinha ganhando de todos foi lá que nosso time estava atropelando e enfrentamos Santa Rita onde a gente perdeu de virada ali o time baixou a empolgação nosso time se dedicou um pouquinho mais a cada bola e chegamos na final forte parabéns aí vai comemorar lá isso aí vamos lá campeão Molon vamos lá galera Carlos Eduardo autor do quarto gol está comemorando o pessoal vai cumprimentar vai lá comemorar com a torcida que está presente fazendo bastante barulho aqui no estádio Antônio Guimarães a gente vai se aproximar deles até para para registrar essa festa o título da segunda divisão conquistado pela equipe do Molon título conquistado com uma goleada pelo placar de 4 a 1 vou chegar no bola aqui o goleiro da equipe do Molon experiente goleiro quando foi exigido acabou correspondendo está aqui cumprimentando o torcedor bola mais um título conquistado essa final aí com o goleado da equipe do Molon parabéns pela vitória obrigado primeiramente queria agradecer a Deus a toda honra e toda glória do Senhor Jesus obrigado essa torcida maravilhosa é o 24º meu título no Amador eu fico muito feliz com isso quando eu parei de jogar bola para o profissional o primeiro clube que eu ganhei de Amador foi o Molon e esse ano estou encerrando as atividades porque já estou com 39 anos está novo ainda as dores pegaram no corpo inteiro mas é só agradecer a Deus e comemorar qual foi o grande fator que levou esse time ao título a união a molecada misturou a molecada jovem com a gente mais experiente e a vontade a determinação foi primordial parabéns vai comemorar obrigado Deus abençoe querido amém obrigado ao bola comemorando bastante né essa esse título essa conquista chega aqui no no Vitinho Vitinho chega aqui no no Vitinho Vitinho que recebeu tinha bastante gente torcendo para você mandando mensagem lá no Facebook sai com esse título importante né Vitinho graças a Deus é um título muito esperado o ano inteiro a gente batalhou bastante muita gente falando que a gente não ia nem chegar desacreditando do Molão mas o Molão é time grande o Molão é isso na semifinal a gente não fizemos um bom jogo mas com vontade com garra a gente saiu com a vitória e hoje para coroar o campeonato belo que a gente fez a gente saiu com o título eu acho que é merecedor vocês esperavam um resultado um placar tão grande como esse? a gente esperava né mesmo sabendo que é uma final um jogo muito difícil mas a qualidade do nosso time todo mundo sabia a gente confiava em cada um então a gente esperava um placar elástico se a gente jogasse bola tocasse o jogo imponhasse nosso ritmo a gente a gente saia com a vitória um placar elástico igual foi e essa torcida aí merece esse título? merece com certeza o curso passaram ano passado o Molão não merecia pela grandeza o Molão não merecia estar na segunda divisão mas infelizmente caiu ano passado esse ano nada melhor que subir e subir campeão parabéns aí pelo título obrigado valeu o Vitinho também comemorando bastante com a torcida a conquista desse título chega aqui no Christian técnico da equipe do Molão né tá aqui já tá acho que tá sem voz até com essa conquista parabéns aí pela vitória parabéns pelo título obrigado bom dia o time dos caras também é bom tem que agradecer o time deles que é o time que chegou pra ser campeão também mas infelizmente o futebol sim tem que ser um campeão e hoje foi o Molão que jogou muito melhor desde o começo eu já sabia que tinha o elenco bom já que ia a gente ser campeão mas aí eu falei assim no começo eu pedi um jogo pra eles lá na segunda fase e falei caramba mas Deus honrou nós muito obrigado ao SB mandou um abraço pro meu amigo lá o mestre Burja tá lá o mestre Burja lá ele já sabe que eu é meu parceirão que Deus abençoe ele opa maravilha esse projeto dele que ele é fera pra caramba e vai Molão campeão primeira peraí peraí eu vou pôr o fone nele aqui Burja só pra você cumprimentá-lo aí pelo título só um momentinho mestre tá te ouvindo pode falar ô Cris satisfação parabéns pelo título cara você merece mais essa conquista porque você é uma lenda já do futebol aqui de Santa Bárbara do Oeste parabéns mesmo aqui do mestre Burja João Marcos e toda a equipe aqui do SB Notícias beleza meu querido muito obrigado mestre você sabe o carinho que tem por você pros amigos aí e eu já sabia quem ser campeão porque meu time tá bem trozado cara e na semifinal quando a gente ganhou do CHT aí não tem mais jeito porque o time deles era muito melhor mas eu agradeço também o time do Santa Rita que foi um time heróico um time muito bom mas um time que ser campeão quem saiu campeão foi o Molão que Deus abençoe vocês ser meu amigo como sempre qualquer coisa precisar tomou as ordem opa valeu Cris agora é só comemorar abraço abraço fica com Deus aí parabéns parabéns aí pela conquista do título portanto festa do time do Molão campeão da segunda divisão parabéns também ao time do Santa Rita com o brilhante vice campeonato as duas equipes merecem os parabéns mas principalmente o Molão pela conquista do título tá certo Burja beleza Vladimir Catarino obrigado muita gente participando pessoal participando até agora assistindo conosco mandando uma mensagem aqui pro SB Notícia muito obrigado aí a Bruna de Lima Cruz é a filha do mestre Burja acompanhando o João Marcos também aqui na nossa transmissão obrigado ao Lucas Alves tá lá no Santa Rita acompanhando o Ulisses Freitas o Eli muita gente participando João Marcos isso mestre muita gente participando desse grande jogo dessa grande final de futebol onde estão de parabéns as duas equipes mas as duas equipes são boas mas acabou o vencedor o Molão porque jogou melhor procurou o jogo desde o começo do jogo jogou melhor centrado empurrou o Santa Rita pra trás o Santa Rita no final do jogo teve como buscar esse resultado mas acabou esquecendo de jogar bola acabou optando tomando muitas faltas bobas aí acabou o árbitro corretamente expulsando alguns jogadores muitos cartões foram distribuídos e a equipe do Santa Rita acabou perdendo pra eles mesmo ficou muito nervoso esqueceu de jogar futebol e o Molão de parabéns tá de parabéns as duas equipes e as suas torcidas também que compareceram e a presença deles foi muito importante que festa fizeram as duas torcidas tá de parabéns é isso aí mestre uma grande final digna de um campeonato amador de Santa Bárbara do Oeste opa maravilha eu quero mandar um abraço ao Cassiano ao Cal eles estão lá no bairro Jardim dos Lírios desenha americana obrigado acompanhando a nossa transmissão valeu mesmo Cal e também o Cassiano valeu mesmo pelo carinho sempre aí com o Mestre Buja Dani Clóvis o Moisés Assis muita gente participando a Ana Lúcia Pedroso parabéns aí obrigado dizendo aí é campeão Matheus Soares também acompanhando a nossa transmissão obrigado mesmo de coração Bruno Pinheiro o Ney Vila Nova o Guilherme Gimenez a Bruna de Lima Cruz a Elaine Mariano é a filha e a esposa lá acompanhando também aqui a transmissão do SB Notícias a TV de Santa Bárbara do Oeste Maria Elizabeth Barbosa o Lucas Pietro também com a gente o Alex também queremos ver levantar o troféu o pessoal está pedindo aí para o Jacaleão que está nas nossas filmagens pedindo aí queremos ver o pessoal levantar o troféu Ulisses Freitas lá no bairro Nações Unidos do Pérola também obrigado aí o pessoal começa aí a cerimônia de entrega de troféu a cerimônia de encerramento está ali o Vinícius Furlan presenteando aí o artilheiro Vladimir Catarino a entrega de prêmio já começou Vladimir já sendo recebidos recebendo as medalhas também os troféus festa bonita e a torcida do Santa Rita continua presente mesmo o time não tendo ganho o título continua presente acompanhando aqui a premiação é isso aí os troféus já estão chegando está premiando aí o artilheiro o goleiro os menos vazados a festa total aqui na toca do Leão da 13 é grande camiseta ali o mestre já está de olho numa camisa daquela lá viu e o Vinícius Furlan secretário municipal de esportes ali chegando para fazer a entrega da premiação festa total aqui do campeão a equipe do Molão e nesse momento a equipe do Santa Rita também recebendo o seu troféu chegou chegou bem aí nessa decisão mas a equipe do Molão jogou muita bola né João Marcos jogou muita bola jogou desde a primeira fase jogou durante a competição só perdeu um jogo e naquele jogo que eles perdeu o Mercedes jogaria melhor aí perdeu para o Nido de Santa Rita o único jogo que eles perdeu no campeonato foi para o Nido de Santa Rita e na final eles acabaram derrotando o Nido de Santa Rita e sagrando o campeão mestre é isso aí a gente estava lá presente no Merzinho Daniel nesse jogo o Molão vencia e perdeu de virada eu acho que esse jogo foi fundamental né João Marcos para o Molão parar a analisar né que vamos ter que jogar diferente porque tem gente que pode ganhar do nosso time né João é isso mesmo foi num momento de repensar perdeu na hora certa porque o Molão vinha invicto não perdia para ninguém naquele momento acabou aí estava ganhando acabou perdendo de virada para o Nido de Santa Rita e foi aquele ano que chamou o ano que o pessoal acordou acordou andou jogando bem na semifinal tirou uma grande equipe que era o CHT que é como o técnico deles acabou falando o Christian era a equipe deles melhor mas o Molão acabou jogando bem e nos pênaltis o bola fez a diferença e hoje eles vieram com moral jogaram bola e merecedor desse troféu de sagrar campeão grande equipe do Molão campeão é isso aí está de parabéns o Molão é e agora ali recebendo as medalhas de campeão a equipe do Molão campeão da segunda divisão do campeonato Barbarense né grande jogo jogo bem disputado aí no finalzinho a equipe do Molão conseguiu fazer o terceiro o quarto e mas um jogo com bastante bastante respeitoso né mestre bastante respeitoso lógico tem aqueles entreveiros normais de uma partida de futebol ainda mais de uma final mas depois com muito respeito jogadores brincando conversando mostra realmente o alto nível dessa competição organizada aí pela Semi terminando com o título do Molão nessa segunda divisão é isso aí Vladimir Catarino igual o João Marcos estava dizendo né João Marcos é grande jogo né a equipe do Molão chegou chegou bem para a decisão e está aí o resultado parabéns a equipe do Molão parabéns também a equipe do Santa Rita fizeram um campeonato brilhante e chegaram a essa decisão é isso mestre está de parabéns esse monstro bola que está se despedindo do Amador como ele diz que campeonato jogou bola no começo do campeonato ele estava machucado foi se tratar nessa reta final ele veio e disse que estava bem o técnico confiou nele e que confiança o bola o mestre um guerreiro está aí de está de parabéns um homem muito vencedor foi muito vencedor esse bola no campeonato amador está de parabéns o bola o Molão e todos da equipe do Molão diretoria todos de parabéns mestre e o unido do Santa Rita também está de parabéns a equipe a diretoria que festa está comemorando está de parabéns é isso mesmo tem mais que comemorar uma grande festa num domingo maravilhoso é e agora está ali para receber o troféu de campeão está o goleiro bola está o TK o pessoal já agoniado para receber para levantar essa taça esse troféu de campeão dá as mãos do Vinícius Furlan recebe o troféu ali está toda a galera posando para a foto vai levantar o título de campeão barbarensi da segunda divisão a equipe do Molão preparada como diz aí está o Molão campeão barbarensi da segunda divisão grande jogo gritando é campeão é campeão a equipe do Molão Vladimir Catarino que legal festa muito bonita está lá o bola também o tiquinho o pessoal todo erguendo o troféu o êxtase do jogador é isso de uma equipe que disputa um campeonato tão disputado como é a segunda divisão consegue no final ser premiado com o troféu ser premiado com o título realmente é para se comemorar bastante faça a festa torcedor do Molão jogador do Molão que hoje vocês entraram para a história com o título da segunda divisão